Bom, a dica do chefe é sobre reaproveitamento. O músculo braseado, que foi o prato que foi ensinado, ele pode ser reaproveitado se por um acaso sobrou na geladeira e no outro dia você pode simplesmente fazer um ragu e a polenta você pode colocar um pouco mais de líquido nela, bambear, e você vai ter um outro prato que vai ser uma polenta, dessa vez com um ragu.